Vamos lá gente, pra mais um vídeo aqui bem rapidinho A gente vai ver esse cup nudos de costela com molho de churrasco Então já deixa seu like, se inscreve no canal Isso me ajuda muito pra estar trazendo produtos pra gente ver de perto No final desse vídeo eu vou deixar ele já pronto pra vocês verem Ele vem embaladozinho assim E eu vou abrir pra gente ver como vem dentro Compartilha aí pra quem tá na dúvida E aí 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 E aí